A CIDADE NO BRASIL 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 A HANDIDASIS AND A PAPER LIES THERE'S THE SADNESS THERE'S THE JOY THERE'S THE PLACE THERE'S THE SONG THAT WILL NEVER DIE ANOTHER NIGHT IN THIS TOWN PULSE ME CLOSE PULSE ME THERE THE SEARCH FOR ME FOREVER PULSE ME PULSE ME Amém. 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 Muitas pessoas aqui ainda estão dentro da tradição da Segunda Sight, a capacidade de ver eventos antes de acontecer. E essa é a essência do que a música é sobre. Eu me lembro quando nós somos crianças, uma unidade de luz foi visto no morro, não tão longe daqui. E, na primeira vez, muitas pessoas que estavam vendo eram pessoas que tinham a Segunda Sight, mas, depois, muitas outras pessoas começaram a ver a luz também. E eu me lembro, na cidade, muitos homens vão sair uma noite com as armas e estes, para tentar encontrar a luz da luz, mas nunca eles fizeram. Vibe-U trick earatur de Deus, estamos prestes e jogając emumu extremamente. mas tuas perdidas? Estes esc怎麼辦ens, não se para tirar as puliduras, respeito ao próprio casamento de Cristo Helluco, por dejarques sematuras? eu acrope a perdida. A CIDADE NO BRASIL 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 Before the agricultural revolution A CIDADE NO BRASIL 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 em uma forma mais profissional, usando a gestão de gestão, a agência e todas as trappes do negócio profissional. Mas eu acho que os mudanços significativos foram, você sabe, realmente, a generalização da confiança e da experiência. Quando você chegar em Canadá, você irá na rua, e você irá na rua, e você irá na rua. A música que já tinha uma mais internacional, como Rocket to the Moon, e outras músicas que, talvez, no primeiro look, possam uma subjetória sobre o assunto, mas, na verdade, você examina elas em uma global scale, coisas que você pode transplantar do a oeste do Esco de Eu não sei, o que é o que é o que é o que é o que é. Amém. 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 A Moulash is really about everything religion is about. That's about death, salvation, and the hope for eternal life. The chorus is inspirational and express the spiritual hope. It's an expression of faith so we just felt that by using the Gaelic Psalms, was the appropriate way to present that song, to arrange it. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 And through the faith that cleans your wounds Hearts of old and glory will be renewed Down the lands where the headlands stand I feel a healing through this land A cross for a people Like the wind through your hands There must be a place under the sun Where hearts of old in glory grow young There must be a place under the sun Where hearts of old in glory grow young You ask me to believe in magic Expect me to commit suicide of heart And you ask me to play this game without question Racing stakes on this shotgun roulette There's every river I try to cross Every hill I try to hide Every ocean I try to swim Every road I try to find All the ways of my life Oh I'd rather be with you There's no way Without you But you came to me Like the ways of children Simple as breathing Easy as hell Easy as hell Now the years Oh Oh Feel like the wind Oh they pass over Love all I'm forgiven Forgiven Lost but same Come on A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau